O contato no Agora é com o senador Romero Jucá, que agora está presidindo o PMDB, já que Michel Temer pediu licença do partido. Senador, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Senador, a decisão de vocês da semana passada segue sem ser respeitada por alguns ministros do PMDB. Quando vocês tomam uma decisão em relação a esses ministros que permanecem no governo? Ontem eu assumi a presidência do PMDB. Hoje nós vamos verificar como está o andamento de algumas representações que já foram feitas contra a permanência de ministros do governo. E nós voltamos a reiterar ontem um discurso no plenário do Senado, que ninguém está autorizado a exercer qualquer cargo em nome do PMDB. Portanto, essa é uma discussão que será cobrada dos partidários, dos filiados do PMDB. Inclusive, discutindo esse tipo de providência na bancada do Senado e também na bancada da Câmara. Portanto, nós vamos realmente cobrar e colocar em prática essa questão. Ou saem ou serão expulsos? Ou saem ou serão expulsos, ou serão suspensos, ou serão penalizados de acordo com o que diz no regimento e a legislação interna do PMDB. Nós tomamos uma decisão por 82% dos votos. Portanto, os filiados devem cumprir a determinação do partido. Qual é a situação, já como presidente do partido, dos votos do PMDB na comissão de impeachment, que está na Câmara dos Deputados? A bancada do PMDB vota unida, o partido orienta a bancada. Como é que funciona? Hoje, ainda não há uma unidade. O partido vai discutir a situação de fechamento de questão ou não, sobre essa votação e será objeto de uma reunião da Executiva, provavelmente na próxima semana, exatamente para ter um posicionamento e dar uma orientação clara e firme aos membros do PMDB na Câmara dos Deputados. Senador, com relação a Michel Temer, ontem, um pedido... Ontem não, já há alguns dias ingressou, mas ontem a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, o pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer, que está licenciado da presidência do PMDB, foi enviado para a Câmara. Eduardo Cunha dá a entender que vai recorrer da decisão, que vai levar para a colegiado. Mas, de qualquer forma, Michel Temer tem um pedido de impeachment contra ele. Como é que o PMDB vai agir? Bom, primeiro, é algo inusitado, pedido de impeachment contra vice-presidente da República. Isso não existe, inclusive, na legislação brasileira. Mas, há uma decisão eliminada do Supremo. O presidente Eduardo Cunha deu prosseguimento à decisão, encaminhando para os líderes a solicitação de remessas de nomes para instalar uma futura comissão, se for o caso. Mas, ao mesmo tempo, dará entrada em embargos, em um processo judicial de divergência político, com embasamento, para que o pleno do Supremo tome uma posição. Nós estamos discutindo o impeachment da presidenta Dilma, e não há como tentar incluir o Michel Temer nesse procedimento. O Michel Temer não comanda o governo. O Michel Temer não tem decisão na cadeia de comando. Portanto, essa decisão, mesmo que provisória, é uma decisão que não se coaduna com a realidade. Bom, o advogado, Mariel Marley Marra, e o senhor conhece muito o assunto, porque o senhor, afinal de contas, eu acho que nos últimos anos foi o senador que mais relatou orçamento da União, né? Exatamente. O senhor tem pego aí sempre essa questão do orçamento. Mas o advogado mostra, no pedido dele, que Temer cometeu o crime de responsabilidade ao assinar quatro decretos de suplementação orçamentar entre maio e julho de 2015, autorizando novos gastos, quando o governo já não estava cumprindo a meta original estabelecida para o superávit primário, né? Que é aquela economia para a gente pagar os juros da dívida pública. Tem decreto assinado por Temer? Bom, veja bem. O decreto eventualmente assinado por um vice-prefeito, um vice-governador, ou um vice-presidente da República, ele é um decreto, é uma assinatura fortuita, é uma assinatura ao final de uma cadeia que ele não comanda. Ele assinou ali porque, eventualmente, a presidente estava fora do país. Portanto, ele cumpriu uma formalidade. Ele não determinou, ele não tomou essa decisão econômica, essa decisão orçamentária, decisão de governo, de mandar fazer um procedimento e comandar esse procedimento, por isso que eu chamo cadeia de comando, desde o início da determinação até a assinatura. A assinatura dele ali foi algo eventual, não definido numa cadeia de comando e de decisão dentro do governo. Portanto, a assinatura dele não é um processo que se coadune com o que tem de assinatura de Dilma, que comandava o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro e por aí vai. Portanto, as situações são extremamente distintas, né? E é um difícil, nesse momento, misturar essas duas questões. O PMDB foi o partido que comandou a resistência nos parlamentos contra a ditadura. Hoje é acusado de um golpe. Qual é a avaliação de vocês da cúpula do PMDB, sendo chamados de golpistas, nesse momento, por boa parte do mundo político brasileiro, principalmente, nesse caso, o PT e seus aliados? Na verdade, quem está dizendo isso são o PT e seus aliados, por falta de discurso. Eu não estou vendo o PT defender o que a Dilma fez. O PT está dizendo que o Michel ou o PMDB está querendo fazer um golpe, quando, na verdade, o PMDB se posicionou para sair da aliança, entregar os cargos, exatamente porque não concorda com a situação hoje econômica e social do Brasil. Eu lembrei ontem, no discurso que fiz, de quase quatro horas com o debate no plenário, que em 2014, na convenção para aprovar o nome do Michel, já 40% do PMDB votaram contra esse entendimento e essa aliança. E isso cresceu agora para 82%, né? E a tendência é crescer mais. Então, não há golpe. O que se tem é uma discussão de um processo constitucional de impeachment. Não foi o PMDB, nem nenhum partido de oposição que colocou o povo nas ruas. Não é o PMDB que está protestando em todos os setores da sociedade. Isso não tem uma correlação partidária. Na verdade, o povo está cansado. O foro verde se esgotou. E o que o PMDB está fazendo é, primeiro, entregando cargos para ficar com liberdade de votar da forma que entender na comissão de impeachment e no processo da votação no plenário. Depois, o PMDB está reencontrando a sua posição histórica de lutar ao lado da sociedade. Nós estamos representando a maioria do povo brasileiro. Não há nenhuma dificuldade do PMDB em tomar essas posições e nós vamos para o debate. O golpe é querer fazer outras coisas, como anular o processo eleitoral, como tentar fazer com que se tenham eleições gerais tirando o mandato de todo mundo. Essas saídas de estapafúrdias que algumas pessoas estão sugerindo, na verdade, é que não cumprem a Constituição. O processo de impeachment, ele cumpre da Constituição, ele é legal. O Supremo Tribunal Federal referendou o processo de impeachment na hora que ele deu o rito e definiu como devia ser. Então, esse choro, essa reclamação, esses ataques tentam apenas iludir a população e criar uma manobra de reacionista para o foco da questão, que é o fim da capacidade do governo Dilma de governar. O que o senhor chama de manobra estapafúrdias é defendida pelo presidente do Senado, Renan Galheiros, do seu partido, eleições gerais? Não, o Renan Galheiros tem uma posição, nós temos outra. Ele não é majoritário na bancada do Senado e ele não é majoritário dentro do PMDB. Então, nós respeitamos a posição individual e a posição de, vamos dizer assim, de contraposição dentro do partido. Mas, me desculpe, querer agora, por conta dos erros do governo Dilma, cancelar o mandato de todos os deputados, todos os senadores, fazer uma eleição geral no Brasil, porque o governo está perdendo e não se sustenta, é a mesma coisa, e eu brinquei isso ontem lá no debate, é a mesma coisa chegar naquele jogo da semifinal Brasil e Alemanha, depois que o Brasil está perdendo de 7 a 1, querer parar o jogo, anular o jogo e começar no outro dia do zero, porque o Brasil não está se saindo bem. Quer dizer, eu acho que a gente tem que respeitar as regras, as regras são constitucionais e nós vamos discutir e cada parlamentar vai se colocar perante o povo brasileiro com a sua posição de manter o que está aí ou mudar para dar esperança à população. Bom, essa esperança da população também passa por uma limpeza geral da nação. Vocês, nesse momento, têm esses argumentos todos contra Dilma. Dilma não tem nenhuma acusação formal contra ela ainda. Ao contrário do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que são do seu partido. Vocês, em algum momento, vão tratar internamente dessas questões envolvendo Renan Calheiros e Eduardo Cunha, que tem processos no Supremo Tribunal Federal? O PMDB toma alguma atitude contra os seus filiados? Não, o PMDB apoia a investigação da Lava Jato. O PMDB apoia que o Supremo vote rapidamente, que o Ministério Público investigue quem tem que investigar, e aí não há nenhum demérito, não há democracia em ser investigado. Qualquer um no Estado de direito pleno pode e deve ser investigado, se houver alguma dúvida, do presidente da República ao menor funcionário público, todos têm que prestar conta. Agora, é importante que o Supremo vote rapidamente. Eles estão ainda, no caso do Renan e do Eduardo Cunha, apresentando defesa. Alguns deles nem são o Eduardo Cunha, já é réu. Portanto, tem que apresentar defesa. O Renan Calheiros nem réu ainda é. Portanto, nós vamos acompanhar. O partido não vai tomar nenhuma posição, porque essa não é uma questão partidária, essa é a questão da justiça brasileira, está na mais alta corte, que é o Supremo, e nós vamos cobrar do Supremo que faça com agilidade o julgamento das situações para verificar quem tem culpa, quem não tem culpa, portanto, separando os dois e do três. Dilma também não é réu. Vocês saíram do governo Dilma. Não há dois pesos, duas medidas? Nós não estamos discutindo quem é réu e quem não é. O que está se discutindo é, primeiro, a falta de condição de governar. Segundo, crimes financeiros e fiscais que foram cometidos para ferir a legislação com crime de responsabilidade. Isso é o que está se discutindo. Não é nem o baixo índice de aprovação da presidenta Dilma. A questão não é pessoal contra a presidenta Dilma, a questão é legal. Nós temos um processo que deve seguir e que deve ser votado. E, a partir daí, outros desdobramentos estarão. Portanto, não há dois pesos e duas medidas. Pelo contrário, nós estamos seguindo a Constituição e todo o ritmo está sendo feito dentro da legalidade. Presidente do PMDB, senador Romero Jucau. Obrigado ao senhor. Um excelente dia de trabalho. Obrigado. Um abraço a todos.